Olá queridos, tudo bem? Tudo na paz? Nosso Pai abençoe a todos em nome de Shohamashi, amém? Estamos ao vivo, ora a todos os lugares deste mundo, Baruchem, o eterno vem abençoar os nossos nobres. Oremos a Hakadosh Baru, Pai em nome de Shohamashi, obrigado Yahua por mais essa oportunidade de estarmos aqui, fale conosco Senhor, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Bendito é o teu nome Senhor, vou dar honra ao teu nome Pai, tu que és digno de toda a glória, em nome de Shohamashi. Amados e queridos, nobres irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela graça do nosso Pai, podemos estar aqui juntos, né? Ontem, acho que é dois dias que eu não faço aqui, mas estou no Telegram todo dia, amém? Estou aí vencendo aí uma gripe, mas estamos aí todos os dias no Telegram, ok? Bom, queridos, a temática, eu quero falar sobre a Teshuvah, como todos os dias eu falo, porém, antes de entrar com aquilo que eu preparei aqui para vós outros, eu quero dizer para vós, eu quero dizer para vós, que a caminhada de fé requer uma conexão entre você e a Hakadosh Baru-Hu, ao Criador. Hakadosh, Hakadosh, o Santo Baru-Hu, bendito ele é, bendito é ele. Preste atenção, a Bíblia vai dizer que Abraão, Deus apareceu para Abraão. A Bíblia vai dizer que o Senhor falou com Jacó, apareceu para Jacó. Isso vai se repetir na Bíblia, o eterno apareceu para Isaac. Isaac, Isaac, eu quero falar para você que Deus é real. Eu vou repetir, Deus é real. Talvez você não entendeu, não está no nível ainda. O eterno é real, não entendeu ainda, ou não entendeu, não entendeu? O eterno é real, ele é, ele existe, ele está aqui, ele está ali, ele está lá. Talvez você não entendeu ainda. A caminhada de fé, na verdade, não é um culto litúrgico, não. A Bíblia vai dizer que no virar da tarde, Deus ia onde? No Éden, fazer o quê? Falar com Adão. Quando nós lemos o texto de Êxodo 20, verso 1, algo muito interessante, no texto hebraico, no português, acaba perdendo isso, mas no texto hebraico é interessante, você encontra isso em Gênesis 20, verso 1, Diz assim, verso 2, Anorri, Yahu, Enoherra, eu, pronome pessoal, primeira pessoa singular, eu, Yahu, teu poderoso, Acher, Routseterra, que te fiz sair, Mi Eretz, Mitzraim, Mi Beite Evojim. Eu sou, eu, Yahu, eu sou por causa do Ego M grego, mas em hebraico, eu, Yahu, teu poderosíssimo. Quando você, vai para o segundo, o terceiro versículo, Loh, Loh, Eri, Loh, Enoherim, Arherim, Alpanaya, não, não haverá, diante, do Eterno, você não pode ter um outro Deus diante dele, só que essa palavra, não terás outros Deus diante de mim, diante de mim, vem da raiz, Panim, Panaya, minha, face, vou tentar melhorar para você entender, Elias disse, em cuja face, de Deus estou. Irmãos, não há um lugar que Deus não esteja. O nosso culto, primeiro, foca, a presença, de Yahu, está aqui, está aqui, o nome do Eterno que eu coloquei, Yod, Yod-Rei, Vav-Rei, e esse será meu nome eternamente, Tenshuvá com Yeshua. Yod-Rei, primeira coisa, o foco, os discípulos pediram a Yeshua, para ensinar eles a orarem, Yeshua disse, quando vocês forem orar, primeiro detalhe, vá para o seu quarto, lugar secreto, você e ele, você e Deus, fale com o teu pai em secreto, tu serás recompensado. Falar, com o Altíssimo. aí, Yeshua ensina a oração assim, Havino, Sheba, Shammai, Pai Nosso, dos céus. Quando a gente vai comer, a gente cita a bênção do pão. Baru Atadunai, Elohim, Numele Haolan, Hamot Silen, Remin Haaretz, Bishen, Shohamashen, Amém. Bendito sejas tu, Eterno, Nosso Elohim, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Bendito sejas tu, Yaho, Rei do Universo. Lê, em hebraico, é pão. Então, quando nós vamos fazer qualquer, beber uma água, você pode citar a bênção. Em português, Bendito sejas tu, Eterno, que criaste a água. A vida com Deus é vida diária, contínua. Não é um culto litúrgico barato qualquer. O negócio é o seguinte, a gente tem que entender que ele tá aqui. Se eu for ali, ele vai tá ali. Então o culto é pra quem? O culto é pra quem, irmão? É pra ele. E o que é culto? Culto é serviço. Trabalho. É desenvolver, aquilo, é fazer, aquilo que ele determinou. Shmah Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Baruchem, que eu vou de uma ruto leu, Lavaedel. Ouça Israel, Yahweh é o nosso poderosíssimo. Yahweh é um. quando a gente cita o Shmah Israel. Quando a gente ora. Quando a gente vai orar pra comer um pão. Ensinando a palavra dele, todos os dias temos que falar dele. É uma vida de como a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Andava. E a Bíblia diz que Enoque andou todos os dias com Deus e Deus tomou ele pra si. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Andava. Andava. vivemos com esse Deus. Quando eu vou orar, eu não vou fazer uma oração pateta. Uma oração, sabe, mecânica. Quando eu vou orar, eu vou orar uma oração sincera, devota. Eu estou falando com o Altíssimo. O Rei dos Reis. O Senhor da Glória. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aí. Onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui desde o início. Deus visita o homem pra falar com o homem. Imagine um amigo visitando outro amigo. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Amigos, você sente saudade. Por que oração é necessária? Não tratando Deus como um garçom que pode me dar. Como muitos filhos interesseiros que só procuram os pais porque quer alguma coisa dos pais. Mas nós não queremos tratar o Senhor assim. Porque muitas pessoas só vão a Deus pra pedir. Nem sequer se lembram que Deus é, existe. é um ser. Da onde vem o amor? Hã? Como que é? Da onde vem a misericórdia? Da onde vem o perdão? Da onde vem o amor? Deus não é teu garçom? Para de ser pedinte. Só vai Deus pra pedir. Por que que você não vai se dar pra ele? Se doar. Chegar um pouco lá na presença dele e falar Senhor Tu és tudo que eu tenho. Yarro Tu és tudo que eu tenho. Chegar na presença de Deus simplesmente chegar lá e dizer Estou aqui hoje pra falar contigo pai e conversar com Deus Irmãos um pai tem sentimento Deus não Qual é o teu interesse com ele? Hã? Como é que é? O que que você quer com Deus? Com o Criador o nome não importa Aqui você está entendendo a linguagem O que que você quer com Deus? Para que estamos aqui? Qual o propósito disso tudo? Qual o propósito da nossa vida? Será que Deus está precisando tanto de um culto litúrgico? Será que ele precisa tanto de umas ofertas? O que que Deus quer comigo? Ele me quer Não o que eu posso dar porque o que eu tenho é dele Então na verdade o que ele quer de mim? Se eu der alguma coisa para ele eu estou devolvendo O que que eu posso dar para Deus? Meu coração Minha ação voluntária É a única coisa que é minha de verdade É minha ação voluntária Recursos Dinheiro Onde eu vivo é tudo dele Até meu corpo é dele O que que eu posso oferecer para Deus? Então veja que Deus apareceu para Abraão Deus falava com Abraão Abraão quando foi da Isaac ele foi da Isaac para Deus porque o eterno pediu é um culto é um culto direto a Deus não tem templo para que templo? Se eu tenho ele você não entendeu ainda sai dessa mente católica romana apostólica Deus Deus não estava dentro e preso em templos feitos por mãos de homens o que eu quero dizer aqui é que Deus é um ser que ri que chora se eu não sabia a Bíblia diz que Deus ri dos ímpios a Bíblia vai falar assim tem um versículo em salmos que fala sobre a morte do justo e que as vezes é interpretado errado mas o o salmo diz que é pesar para Deus a morte dos seus santos a Bíblia diz que quando Deus viu a terra em Gênesis 6 toda adulterada houve um peso uma lamentação por parte do eterno o texto português coloca que Deus se arrependeu mas em hebraico não é isso pesar ele se lamenta por ter feito homem pela condição que o homem chegou então a gente está falando de um pai nós estamos falando do criador o que que ele está procurando de tudo que ele criou ele não precisava ter criado nada ele criou anjos ele criou a terra ele criou o homem qual o objetivo para que que Deus nos criou e aqui está o ponto que a Bíblia diz assim Deus amou o mundo de tal maneira a Bíblia diz que Deus ama o criador ama Abraão o texto que diz que ele era amigo de Deus a palavra have a raiz é amor há uma conexão amorosa entre Avraham e Hashem Deus vai no Éden para falar com Adão como um pai tanto que por isso que no novo testamento aparece aparece muito a expressão Abba pai conexão familiar entende a parábola do filho pródigo o pai ficou esperando com os braços abertos quem é o pai é o eterno quem é o filho pródigo é Israel mas vai abrangir as outras pessoas sim tudo bem mas ali fala de um pai que ama um filho e que espera o filho voltar para casa e aí você começa a entender que o eterno o que que ele espera de nós quando ele dá a sua torá quer ver veja só o que o senhor vai dizer na sua palavra o que que o eterno espera de nós porque que ele nos criou porque que ele deu mandamentos Deuteronômio 13 diz não ouvirás as palavras desse profeta está falando do falso profeta porquanto Iarro vosso Elohim vos prova para saber se há mais Iarro vosso Deus de todo vosso coração e de toda vossa alma o eterno deu o mandamento de Israel e disse olha se aparecer um profeta falar que vai acontecer algo e esse algo acontecer e depois o profeta começar a te ensinar a servir a outros deuses que vocês não conhecem não sigam sou eu provando vocês para saber se vocês me amam se você ama ele isso significa que Deus espera de você sinceridade lealdade mas há algo que Deus espera de ti filho amor é aqui amor Deus te dá mandamentos para você seguir ele mas ele permite você ser provado para saber se você o ama porque quando você ama alguém você você cuida desse alguém isso aqui é forte o marido que ama sua esposa de verdade ele cuida ele zela ele protege quando um pai ama um filho não precisa a mulher pedir pensão no juiz quando um homem ama um filho ele cuida ele zela ele dá vida a pergunta é você ama a Deus porque o verdadeiro culto é conexão não é essa parnafenália parnafenália que o cristianismo tem transformado culto a Deus não é esse circo que se tornou a igreja o culto para Deus é individual porque Deus está olhando cada um para ver suas obras e a Bíblia vai dizer que Deus esquadria os rins para saber o que há dentro do coração da pessoa para dar a cada um segundo as suas obras e a Bíblia vai dizer que seríamos julgados pelo que fizermos pelo que fizemos então na moral da história Deus está olhando você qual é a tua intenção o que você sente por ele e o que você quer com ele porque vivemos numa geração de filhos interesseiros eu vou dar um outro exemplo só para você entender eu vou chegar no profundo agora uma mulher faz uma jura de amor a um homem eles vão ao casamento vão às núpcias e está tudo indo muito bem esse homem mantém a casa ele é o gestor é o provedor ele que nutre chega um momento da vida deste homem que ele fica desempregado então ao passar as dificuldades financeiras a mulher então tem reservas financeiras dela guardadas mas ela resolve romper com aquele homem porque ele não mais consegue mantê-la porque ele está desempregado ela não entende esse momento de crise vai morar com a sua mãe e abandona aquele homem eu te pergunto ela ama ele ou ela amava a vida que ele lhe proporcionava um dia Deus disse para satã viste meu servo Jó homem temente Deus vai falar das características de Jó para o diabo e o diabo diz é mas Jó faz isso porque tu o protege tu cuida dele guarda ele prospera e pá 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 o diabo diz tu faz Jó ser um homem abençoado agora toca no que é de Jó ele blasfemará contra ti então Deus disse vai e toca só não toca nele Deus permite o diabo tocar na vida financeira de Jó na família de Jó aí Jó perde os filhos perde os recursos financeiros fica ele a mulher aí Deus novamente fala com o diabo viste meu servo Jó olha como que ele se comporta aí o diabo diz pele por pele se tu tocar no corpo dele na saúde dele ei te blasfema e Deus disse vai só não tire a vida dele e o diabo vai e toca na vida de Jó final da história um dos textos mais antigos o mais antigo e primeiro texto escrito da bíblia é o livro de Jó ok e está falando de um homem que resistiu tudo e não blasfemou contra Deus esse homem não é só justo esse homem ama Deus agora entendendo que Deus é tudo que temos é o amor da nossa vida podemos largá-lo por coisas fúteis em 2014 eu pedi conta de um serviço por causa do eterno ó eu meti o pé tomei um prejuízo ficou meu o que eu podia receber ficou pra lá sei lá uns 10 mil reais na época mas vazei fora deuteronômio 13 fala que Deus prova pra saber se é mais e arra vosso Deus significa que Deus quer saber se você ama ele Deus ia no Éden falar com Adão por causa de Adão o dia saúde da rebeldia Deus disse achei um homem segundo meu coração que fará todas as coisas que eu disser o eterno se relaciona com os seus ao ponto de ai daquele que toca nos meus ungidos diz a palavra um dia Deus fez a terra abrir engolir 150 pessoas por causa de uma rebelião contra Moisés Deus feriu Miriam com lepra por causa de Moisés mas 12 mil morreram por causa da murmuração depois da morte de Corá e seus comparsas por causa de Moisés tá ok? entendeu ou não? o eterno é um Deus de relacionamento olha amigos eu inverti a mensagem toda sinceramente eu não sei porquê mas quando eu me sentei aqui a palavra era outra era era o que eu preparei aqui eu ia falar de outra coisa que eu ainda vou trazer mas eu inverti tudo porque Deus colocou essa palavra lá no fundo pra que eu dissesse pra você tanto que eu coloquei um título só que o material é outro mas Deus trouxe forte ao meu coração essa mensagem não adianta fazer as coisas pro eterno mecanicamente sem devoção vou dar um outro exemplo que o eterno tá me dando Yeshua ficou num gasofilaço e viu os ricos dando muito dinheiro e viu uma viúva dando as moedinhas e Yeshua disse ela deu mais que todos os outros porque os outros deram do que sobrava ela deu tudo o que tinha um dia o eterno mandou Pedro na casa de Cornélio a bíblia diz que Cornélio era temente a Deus que toda a sua casa continuamente orava a Deus e fazia sedacar o povo de Israel de Judá os judeus e a bíblia diz que Deus fala com com Cornélio observa que Deus diz Cornélio as suas orações suas sedacotes estão em meu memorial aonde que Cornélio orava continua a Deus Atos 10 Pergunto aonde Cornélio estava quando Deus lhe deu a visão eu respondo dentro da casa dele aonde Cornélio orava dentro da casa dele mas era um homem que abria o peito devoto não é um culto mecânico fajuto é uma realidade não adianta não adianta tá num templo belo se Deus não recebe o culto o culto pra Deus tem que ser sincero tem que ser sincero cavaná tem que haver intenção tem que haver vontade você nunca vai surpreender a Deus nunca nunca Paulo diz quando ele vai fazer coleta ele fala algo interessante cada um dê segundo o que puder e desejar mas ele cita algo interessante que é Deus ama quem dá com alegria por que que Paulo tá falando isso porque o dinheiro se tornou um ídolo e dar dinheiro com alegria é pessoa espontânea e pessoas que não estão apegadas Deus ama quem dá com alegria o verdadeiro culto é o que Deus vê de você para com ele o eterno disse pra ele eu honro os que me honram eu honro os que me honram quando Deus aparece para o povo de Israel ele diz eu e o teu poderoso está no pronome aqui pronome pessoal primeira pessoa do singular eu e arro o eterno ele mesmo está falando diretamente com o povo o mediador só entra pedido do povo o eterno disse dez das palavras do decálogo os dez mandamentos ele mesmo fala com o povo anorri e arrua o povo ouve o som da voz de Deus o monte estrondando tudo batendo explosão para tudo que é lado o povo fica com medo e pede Moisés para ele falar com Deus porque o povo tem medo de morrer mas o eterno na aliança ele fala na primeira pessoa do singular ele aparece diz anorri yahua ele vai até o povo quando Israel começa a aclamar que está como escravo no Egito a Bíblia diz eu ouvi o clamor do meu povo eu ouvi o clamor do meu povo o eterno nos vê ele sabe quem somos ele luta a nosso favor ele quer de nós devoção sinceridade verdade um culto de amor não uma coisa mecânica não um culto fraudulento não é uma coisa forçada se você faz alguma coisa para o eterno por má vontade você está perdendo o seu tempo Paulo diz de Deus ninguém zomba o que o homem semear isso colherá primeiro que hoje para mim pregar a palavra para alguém eu fico pensando por onde eu vou começar por que Felipe porque a realidade para mim é outra eu quando vim para fé eu não vim porque alguém pregou para mim não não quando eu fui para religião com 12 anos pregaram para mim mas quando eu fui para Deus na realidade a Rosângela me chamou pai no culto e Deus falou comigo no segundo vez que eu fui o eterno disse para mim através do pastor estou escrevendo sua história eu não ouvi culto eu não ouvi mensagem Deus falou comigo então quando eu vou falar para alguém eu não estou ali para fazer daquela pessoa uma religiosa um religioso primeiro passo não adianta eu explicar na bíblia tudo para ela e ela não tiver a conexão não adianta posso falar de tudo se ela não tem um eterno ela não tem nada nada então para mim eu fico eu tenho que explicar ela que primeiro antes dela fazer qualquer coisa ela precisa entender que existe um Deus e que ela precisa se encontrar com ele até chuvar começa aqui encontro com Deus real porque aprender letra você aprende em qualquer lugar o negócio é ter ele irmão mas diante posso ensinar a bíblia inteira e você não ter ele ter ele é diferente de saber dele saber dele até o ímpio sabe hoje qualquer um tem uma bíblia dentro de casa está escrito Deus está escrito Senhor eu quero saber ter ele ter a voz dele ouvir ele senti-lo ser respondido ser guardado ter comunhão aonde que se aprende isso se não se aprende isso é Deus que dá como é que se ensina então primeiro caminho para uma vida com Deus é buscá-lo Davi disse para Xelomor Salomão busque o Deus do teu pai ele se deixará achar por ti se tu deixares ele te rejeitará para sempre o princípio é Salomão tinha toda a instrução dos sacerdotes dos homens mais sábios da época ele era filho do rei ele era instruído dentro da sua mocidade ele sabia quem era Hashem ele sabia o nome de Deus ele sabia sobre as festas ele sabia sobre a Torá mas ele precisava encontrar o Senhor ele precisava encontrar o Eterno e Davi disse busca o Deus do teu pai isso requer vontade vontade de entrar na presença do Eterno vontade de buscá-lo vontade de estar com ele isso não se simula isso não dá irmão só vai até a busca por Deus quem quer ele quem quer ele quem quer tá cheio de culto mecânico cadê os verdadeiros adoradores que adoram o pai em espírito e em verdade que estão buscando a face do criador porque ele é por causa da pessoa dele eu quero a eu quero o eu quero o criador eu quero você que ama a Deus você lutará por ele não pense que o culto a Deus é ir na sinagoga você está você está enganado filho você acha que servir a Deus é no domingo você está enganado pelo sistema religioso você não entendeu ainda a Xen quer saber se você ama ele eu mudei a mensagem no ato que eu comecei essa live Deus está falando com alguém aqui sou mensageiro do eterno e eu sei muito bem quando o eterno muda essa palavra porque ele está falando com alguém eu vim com outra perspectiva de mensagem quando eu liguei a câmera e eu fui começar veio dentro de mim uma mensagem e é o que eu estou expondo até agora falei 41 minutos uma mensagem que Deus está falando contigo ele é real lembro-me que quando o senhor apareceu para mim vou dizer para você quando eu fui naquela igreja e ele começou a falar comigo a minha vida mudou porque Deus falar contigo supera qualquer coisa eu me senti importante porque Deus olhar para mim falar comigo duas vezes quando eu fui numa igreja em 2008 e o pastor falou para mim tem uma página branca diante de você e eu vi aqui na minha cidade que eu resido hoje em dia há 14 anos e o pastor falou para mim tem uma página branca diante de você Deus está reescrevendo a tua história minha vida mudou ali eu entendi que um Deus falava com o ser humano e que o ser humano falava com Deus um dia meti a mão na porta para abrir e o senhor falou para mim ali três vezes entrar entrar na tua casa e eu te livrei na madrugada tentaram pular o muro sem êxito um dia Cassia tinha sete anos e ela disse pai eu via três homens com muita raiva de ti porque o senhor pregava a palavra contra o pecado e tal e Deus te livrava quando eu fui na esquina tinha três homens da igreja falsos crentes evidente com raiva de mim um deles queria disse que tinha muito ódio porque eu estava pregando a palavra Deus me livrou tempos atrás Cassia sonhou com uma corda no meu pesco uma cobra no meu pescoço a cobra tentava quebrar meu pescoço e não conseguia e ela disse para mim e o senhor ficava tranquilo quando eu fui na minha cidade natal parei no semáforo carros parados em cima e embaixo diante de um sinal eletrônico num pardal passou uma carreta desgovernada ultrapassou tudo de todos passou me lambendo do lado furou o sinal furou o semáforo furou o sinal eletrônico com certeza perdeu o freio só não me jogou do outro lado porque Deus guardou lembro-me do senhor falando para mim várias vezes em vários sentidos em várias vezes alguns anos atrás eu estava sem carro e eu orei a Deus para ele me dar um carro abrir uma porta me dar uma mostrar uma forma de conseguir-se bem eu precisava e aí passou um tempo eu estava orando e sempre eu colocava aquela oração apareceu um financiamento e quando apareceu o financiamento eu cheguei a comentar para a Rosângela e por esses depois daquele dia um dia depois daquele alguns dias depois dentro de um sonho eu desci as escadas e um mulato do meu lado ele falava para mim assim não compra carro eu vou te dar um passou mais dois anos e Deus me deu pequenas pequenos sinais grandes sinais o senhor um dia eu estava na minha sala orando e alguns irmãos estavam ali conosco e eu estava ali profetizando e quando eu estava quem diz que não existe profeta desculpe abre aspas você não sabe de nada você deve ser mais um perdido no caminho você não conhece a Deus você está aí seguindo doutrina de homem se conhecesse a Deus eu falaria essas besteiras tem gente não existe língua não existe para você cético para você não existe cético para mim existe e eu estava ali falando línguas idiomas e Deus me deu a interpretação do que eu estava falando e o senhor disse por amor a tua vida estou eu fechando a sepultura dela da irmã que estava do meu lado e eu falei em voz audível Deus está me dizendo aqui irmã que está fechando a tua sepultura por amor a minha alma naquela semana Deus fechou a sepultura dentro do hospital o que eu estou aqui tentando te mostrar é Deus disse por amor a tua vida eu estou livrando ela não é parente meu é amigo nosso conhecido nosso de anos mas não é parente sangue você não quer dizer nada se é sangue você não é mas eu quero dizer não era minha esposa não era minha filha não era meu neto não era minha mãe era uma irmã não era de sangue não era é é parente mas era uma irmã da fé e Deus disse por amor a você eu livro ela eu estou falando de Deus falar e fazer a irmã é real quer o telefone entender ela aqui o telefone está aqui pergunta ela se não é verdade e o que aconteceu com ela na mesma semana eu estou falando de um Deus que ama que faz comecei a fazer live ao vivo todos os dias aqui a Rosângia começou a ter um problema de saúde comecei a entrar em oração um dia não sei se vai me assistir Juliana Ferreira me mandou um áudio uma mensagem e orou por mim e disse Deus está te dizendo irmão Felipe Deus vai mostrar que é Deus dentro da tua casa vai curar tua esposa e a Rosângia estava tendo um problema de saúde é os detalhes tu verás que eu sou Deus dentro da tua casa e eu posso aqui falar durante todos esses 14 anos o que o eterno fez realizou e mostrou me mostrou que ele me guarda me mostrou que ele guarda pessoas por causa de mim ele me mostrou que ele me livra vai Tzuhamá ele mostrou que ele dá carro porque eu pedi fiquei 4, 5 anos mas ele trouxe na minha mão fora fora que eu pedi adeus sinais só para pessoas realmente que tem fé lá no início da minha caminhada olhei para as estrelas aqui estreladas e disse me dá um sinal da sua parte move essas estrelas qualquer dia desse coisa de maluco Deus vai mudar as estrelas de lugar você acredita se você quiser eu não preciso mentir Deus é minha testemunha um dia eu estava chegando em casa a Rosângia falou assim Deus me disse que vai te dar algo que você pediu mas não me disse o que é e eu fiquei ali um dia 2 e pouca da manhã que eu durmo tarde gosto da madrugada céu estrelado vou olhar as estrelas sozinho estava sozinho comecei a ver uma estrela andar e falei assim epa deixa eu olhar isso aqui aí andou deve ser satélite outra andou e falei epa aí outra andou e falei opa mas não é que ela mexeu ela andava de um lugar até sumir diante do meu olho e ela andava devagarinho aí outra saia uma por uma eu comecei duas e pouca da manhã até a alvorada vendo estrela andar de um ponto até o infinito a noite ali fiquei quase a noite toda só eu vi porque a Rosângia já estava dormindo e não dava eu fiquei com medo de sair do lugar e perder a a experiência experiência literal eu não estava sonhando não eu estava acordado Deus desmontou constelações acredita se você quiser eu não preciso vir para aqui mentir eu estou falando o que Deus faz um dia eu falei senhor eu vejo muitas pessoas falando em arrebatamento eu nunca fui arrebatado me arrebata o senhor falou não ouvi o não de Deus ouvi orei de novo o senhor falou não a hora é diferente me arrebata dentro de casa senhor porque eu quero saber como é que é pelo menos isso e um dia eu deitei de tarde fui parar na sala eu vi que não tinha porta falei ué não tem porta comecei a frutuar comecei a subir quando a minha cabeça ia bater no telhado me assustei abri o olho no quarto estou falando de oração que Deus responde por um outro lado em 2014 eu coloquei uma estrela de Davi aqui em casa e Deus apareceu três vezes para mim disse que ele não aprovava que ele estava desaprovando aquela estrela na última vez pelo tom da voz de Deus estava aborrecido eu tirei fui estudar melhor e descobri que a estrela nada tem a ver com Davi irmãos um dia o senhor mandou ler atos eu comecei ler atos e as cartas de Paulo e eu achei um erro de tradução na bíblia e aí eu falei senhor essa bíblia não está dando mais não me dão um material melhor é como se fosse uma bíblia dessa uma que vovó me deu mas ela menou um pouco e eu saí de casa orando senhor me mostra a verdade bíblica me mostra a verdade na bíblia e eu orei a Deus disse senhor em português não dá me dão outro material será que não tem uma outra bíblia que tenha porque eu achei um erro na bíblia na tradução e eu queria ver o que estava por ditário do português eu não sabia de grego eu não sabia de hebraico eu não sabia de nada eu só queria saber aí eu comecei a ver que tinha outros idiomas que a bíblia veio de outra língua e eu falei senhor se é que tem algum material que me mostre essas palavras no original no texto do qual ela veio e fiquei orando assim estou deitado no sofá veio uma chavinha na minha mão assim eu segurei a chave na mão aí tá um dia fui numa livraria comprei uma bíblia que a moça me indicou legal gostei e ela tem o livro de Strong acredita se você quiser quando eu olhei na capa eu não olhei a capa quando eu estava dentro da loja quando eu olhei na capa a chavinha que voou na minha mão que eu segurei tá aqui a bíblia eu tenho até hoje ela tá desbotada aqui ó ó tá uma bíblia que eu tenho palavras-chave hebraico e grego pra você ver que ela tá bem acabadinha ó a chave veio voando na minha mão você tá vendo é vida com Deus não é ouvir falar dele não é falar direto com ele e ele te responder e ele responde tantas outras coisas que Deus tem feito eu falando pra ele e ele me respondendo irmão sai fora de culto litúrgico desse culto barato vai se envolver com eu fui batizado no espírito santo sozinho quatro da manhã dentro do quarto de oração de joelho tô falando do Deus que eu conheço não que eu ouvi falar tô falando do Deus que fala comigo não vai tentar chuvar sem isso irmão tem que ter ele sem ele você é nada você é um zé ninguém você é um zé ninguém sem ele essa é a verdade o que eu quero dizer pra você que Deus vê um dia só pra você ter ideia como que Deus tá perto da gente ao ponto dele saber de tudo e o ponto dele tá vendo tudo que eu parei de comer tudo que eu aprendi na bíblia eu fui colocando em prática eu parei de comer porco carne de porco gostava de toicinho feijoada e tal parei mas eu gostava de uma coisa ainda chamada enroladinha de salsicha um dia eu acabei comendo dois enroladinhas de salsicha depois que eu comia aquele enroladinha eu me senti triste Deus apareceu em visão pra mim e falou assim mesmo já desistiu nunca mais eu comi nunca mais eu já fui em aniversário que me ofereceu quando eu vi salsicha eu não comi só eu e Cassio não comemos porque eu não como porco nunca mais nunca mais eu vou desagradar a Deus pra agradar pessoas se for preciso faço o que tiver que ser feito tiver que perder amigos eu vou perder emprego eu vou perder pessoas eu vou perder eu não quero é perder o eterno e aqui o espírito é esse eu obedecer a Deus não me importa o que os outros vão dizer é ter ele é manter essa comunhão é manter essa fidelidade é manter essa fé não me interessa opinião alheia não me importa o que você acha da minha barba outro veio aqui falar da minha barba eu falei assim vai cuidar do seu pecado manda conversa afiada que eu dou uma travessada essa barba aqui um dia Deus falou pra mim quem deixa a barba crescer me honra tu acredita se você quiser você foi ensinado pela Babilônia eu fui ensinado por Deus muitos dos senhores que diz que é de Deus segue princípios e ensinos apostólicos católicos romanos e nada tem a ver com Deus nada tem a ver com a Bíblia eu tô falando de Deus que falou comigo eu não preciso de opinião de ninguém Deus fala comigo eu falo com ele eu não estou aqui preso a religiosidade eu estou aqui para obedecer a Deus só que muita gente não entende isso eu não vou morrer se eu ficar sozinho aqui você tá entendendo que o meu culto é pra Deus por isso que eu não vou mudar vai passar você vai lá nos vídeos antigos eu ainda tinha cabelo e eu pregava a mesma mensagem porque eu não brinco com Deus nem com a sua palavra entendeu porque eu sou fiel a ele o que tá em jogo aqui é minha comunhão com ele se as pessoas aí fora tratam as coisas de qualquer maneira o problema é delas eu vou tratar o eterno com o devido respeito e a sua palavra com o devido respeito quem não quer seguir então não vão andar comigo sabe então o problema é tudo que as pessoas não cultuam a Deus cultuam a religião porque você entendesse que Deus é um ser real que fala que responde e que vê nem a carne de porco você comeria não porque eu tô dizendo mas por causa eu não mudei nada na minha vida por causa de religião eu parei de usar bermuda e comecei a usar calça por causa de Hashem deixei a barba crescer por causa do eterno não como mais carne de porco por causa de Deus parei de assistir futebol por causa dele eu não mudei nada na minha vida por causa dos homens você não entendeu meu culto é pra ele não é pra você enquanto você quer agradar os outros eu quero agradar a Deus se pra agradar a Deus eu vou desagradar vocês eu vou entrar nessa vou desagradar sim vocês ele eu não quero desagradar enquanto vocês forem marionetes vocês foram levados a adorar mais um homem a servir mais um homem a fazer mais pro homem se esquecer de Deus é o que muitos estão vivendo Deus tá em segundo plano pra alguns ah eu não falo isso por quê por quê ah eu não faço isso por quê por quê meu irmão você tá preocupado se as pessoas ficarem com raiva de você por causa de Deus você perde amigo você perde dinheiro você perde emprego você perde mulher você perde tudo sabe qual é o problema das pessoas elas não tem isso que eu tô falando elas são religiosas nome do pai do filho e do espírito santo é só isso elas não tem comunhão unidade esse é o problema das pessoas elas não tem essa conexão a bíblia diz um dia eu tive uma visão de um anjo da Atsuhama ele subia pro céu olhando pra baixo e falou assim vocês foram selados o anjo do senhor um homem todo vestido de cima e embaixo com uma cobertura na cabeça uma barba pontuda os olhos eu lembro do rosto daquele ser não me esqueço um dia eu cheguei diante de Deus e disse eu sou esse aqui falho, errante, pecador e falei diante de Deus o que eu sou mesmo chorei porque diante de Deus você se derrete passou alguns dias o senhor me respondeu por causa dessa oração que tu fizeste te guardarei até o último dia de sua vida o senhor disse pra mim que é me guardar por causa de uma uma oração que eu fiz esse é o Deus Israel finalizo aqui não consegui falar o que eu queria porque Deus me deu essa mensagem é ele que manda amanhã eu trago a outra mensagem que eu separei aqui busque o senhor enquanto se pode achar busque Iarro tá lá em hebraico buscar Iarro enquanto se pode não é buscar religião eleva eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o salmista diz o meu socorro vem de Tiago que criou os céus e que criou a terra irmãos olha pro céu Yeshua disse quando essas coisas começarem a acontecer o caos a grande tribulação e tudo olhai para cima erguei vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima porque que ele disse olha pra cima é de lá que ele virar do céu erguei vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima ele vai vir do céu e ele disse que vai enviar os seus anjos e vai colher os seus e nós vamos estar com ele nós vamos ser arrancados daqui pode ter certeza mas Yeshua disse olha para o céu olha para o céu olha para os céus é lá que ele está Yahot Savaose Yeshua Hamashia estão no céu Estevam viu Yeshua Destra de Hashem um forte abraço Hakadosh Baruhu vos abençoe vos ilumine que haja vida em vossos corações o nosso pai querido ilumine vossas vidas espero que vocês entendam que Hashem é real ele se comunica ele fala ele responde ele existe ele é aí o Halstern ele está conosco busque a ele entra no particular com ele coloca sua causa diante dele ore ore eu fiz uma oração com 12 anos de idade em cima de uma pedra chorando falando com Deus o que eu vou ser o que vai ser de mim eu não tenho ninguém passou-se 15 anos eu estava de joelho quando eu dobrei meu joelho o Espírito de Deus me levou lá naquela pedra com 13 anos eu lembro da oração que eu fiz eu era magrinho eu estava numa pedra o céu estava todo azul você lembra lembro e eu estava lamentando porque eu não tinha pai era um rejeitado minha avó que me socorria o tempo passou conheci a Rosângela conheci a Cássia ver a existência as coisas foram indo Deus nos abençoou e tal quando eu já estava no quarto que Deus me deu condições de fazer a laje aqui e aí um dia eu dobrei o joelho para orar só veio aquilo na mente o pai sabe constranger a gente ele sabe tirar lágrimas dos nossos olhos ele quis dizer o seguinte lembra da oração olha a tua vida você não tinha ninguém olha o que eu te dei olha o que eu dei para você muita gente não entende porque eu estou aqui muita gente nunca vai entender porque eles não conhecem o Deus que eu servo talvez eles entenderiam se ele ouvisse de mim isso eu orei com 12 anos em cima de uma pedra e quando Deus me deu esposa, filho e casa o eterno disse para mim sem falar tua oração foi ouvida sua oração foi ouvida entende como isso é forte como Deus é real eu não preciso que alguém me fale de Deus porque eu conheço ele eu não preciso de fé para acreditar em Deus eu sei o que ele já fez por mim o que ele já falou as mensagens que ele me deu eu tenho total ciência dele agora quando eu olho para trás eu vejo ele eu vejo o Senhor bendito é o nome do Senhor glória seja dada a ele que me trouxe essa dádiva teu Senhor quando o Senhor me fez lembrar aquela oração aquilo foi demais foi demais foi espetacular eu não erro e luto e luto para não errar é por causa do eterno tem a certeza vou lutar por isso até o final ele é importante para mim ele é real eu preciso falar para você ele é ele faz ele opera ele manifesta ele ouve ele responde responde eu amo o Senhor e vou lutar por ele até o final eu não estou lutando por religião eu quero que você entenda eu não ensino religião eu ensino eu ensino sobre o eterno você não entendeu ainda eu não ensino religião eu ensino sobre o Criador e sobre o seu filho amado eu não vivo religião eu vivo o que o eterno quer de mim um abraço para vocês amém o pai ele ouve os seus servos que o eterno venha abençoar a vida de vocês amém e abençoar a família de cada um de vocês firmes estamos juntos Shalom